E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota AS95 Uma bota exclusiva da Upmoto Essa aqui é rosa com branco Tem outras cores dela Ela tem abertura dos dois lados Ela tem zíper dos dois lados E ainda tem o fechamento aqui Na parte de cima Cochoada, leve Proteção no peito do pé Proteção no passador de marcha Bico mais rígido Pra proteger a ponta dos dedos O solado dela é todo Antiderrapante Levinha, tá? Ideal pra quem precisa usar o dia a dia aí Uma botinha bem gostosa De se trabalhar com ela, tá? E tem outras cores, tá bom? Essa é uma das cores É uma feminina que sai bastante aí A gente resolveu fazer o videozinho dela aí pra vocês Tá bom? Ela aqui fechada Tá aí Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575 Loja 213 No segundo andar Nossa loja 2 Fica na Rua Pamplona Número 932 Nosso site é upmoto.com.br E nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Galera, qualquer dúvida Se vocês quiserem saber Mais cores Se tem tamanhos A gente faz isso aqui Do tamanho que você quiser A gente já fez até o tamanho 46, tá? Então se você tem o Calça aí Um número fora do Do comum aí Que não acha muito em loja Chama a gente Tanto pequeno como grande A gente consegue fazer pra vocês, tá bom? E tem diversas cores Essa é só uma das cores Que tem, tá? O nosso site vai ter todos aí Tem um link Na descrição desse vídeo Que você vai poder ver Todas as cores, tá? E na loja também Tem bastante coisa A loja É na Avenida Paulista 575 A loja 2 É na Avenida Pamplona Na Rua Pamplona 932 WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Galera, segue a gente no YouTube Deixa um like no vídeo aí E até mais Valeu Botinha exclusiva UpMoto Tchau, tchau